Essa cor cheirosa Maternalmente sorri Lembre do meu riso a noite toda Como se quisesse te molir Retoque o azul em sol Pincel e o vermelho em si Pinte o firmamento no arrebol Deixe a senhora e o som rir Rosa, verde, rudo, amarelo Roxo, violeta, cinza, azul Pinta nosso sono Doce caramelo Banhado no mar do trânsito Ai, essa cor cheirosa Se avervelhando pra mim Pinta do meu sangue venturosa Folha eternal do meu jardim Faça essa Madonna Maternalmente sorri Lembre do meu riso a noite toda Como se quisesse te molir Retoque o azul em sol Pincel e o vermelho em si Pinte o firmamento no arrebol Deixa esse horizonte Deixa esse horizonte Rosa, verde, rubro, amarelo Roxo, violeta, cinza, azul Pinta nosso sonho Doce caramelo Banhado no mar de Tamaú Rosa, verde, rubro, amarelo Roxo, violeta, cinza, azul Pinta nosso sonho Doce caramelo Banhado no mar de Tamaú Uh, 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 uh Obrigado.